Bom dia, meus amores. Gente, esse conteúdo de matemática, geralmente, eu deixava ele acompanhado com ponto de multiplicar, ponto de dividir, expressão numérica. Só como vocês acham que está ficando muito vivo, vocês só vão ver, né, só fração. Eu estou achando que não vai dar tempo de estar dando fração e multiplicação e nem da divisão, né, que é a de quantidade. Se der, não vai ser, se não, a gente vai levar para o próximo mês, certo? Na aula passada, a gente falou de fração, que tem o mesmo numerador, que fração iguais, né, fazendo a comparação de fração. E a gente ficou com a palestra de 239, 240 e 241. Aqui na palestra de 239 tem, ó, observa as figuras e faça o que se perde em cada item. Aí nós temos a figura A, a figura B e a figura C. Que tração corresponde à parte colorida de cada figura A? 5 sétimos, quer dizer, foi feito 7 quadrinhos, mas foi pintado sim. Na B, 2 sétimos, certo? E na C, 6 sétimos. Esse levar as três ações que ele dá menor para maior, utilizando o sinal menor Q. O sinal menor Q, ele vai dar virado sempre, né, para a relação número menor. Aí você diz, se eu não me chamar de 2 sétimos, ele é menor, ó, gente, nós vamos pegar primeiro 2 sétimos, por quê? Porque foi mais denominador do que denominador. 2 sétimos é menor que 5 sétimos e 5 sétimos é menor que 6 sétimos. É só você ver, 2 é menor que 5 e 5 é menor que 6. Observe os segmentos de reta A, B, C, D. A, B, C, D, E, M, responde as questões. Qual é a tração que representa a parte vermelha do segmento A, B? Ela pintou 1. Quantos são? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que é? 1, 8. Quer dizer que foi feito 8 quadrinhos e tem que pintar só 1. Qual é a tração que representa a parte vermelha do segmento C, D? 1, 5. Qual é a tração que representa a parte vermelha do segmento A, B? 1, 6. Agora, escrevemos 3 ações da maior, para o canal utilizando o sinal maior, Q. Então, você já está vendo que 1, 5, ó, 1, 5 é maior que 1, 6 e maior que 1, 8. Porque quando você vai fazer a divisão, você vai vendo os tracinhos, viu? Vai ficando maior, certo? Só você olhar para o número abaixo, viu? Que aí você vai ver, ó, 8 é maior que 6 e 6 é maior que 5, certo? Se consegue com a linha, a maior fração de cada grupo de façã é a seguinte. Gente, quando a fração tem os denominadores iguais, vocês já devem estar aqui, porque eu vou mostrar novamente com vocês. Olha, quando comparamos frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é a que tem o maior numerador. Você está vendo 5, 7 e 3, 7, 3, 7. A maior vai ser quem? 5, 7. Quando nós comparamos as frações que têm o mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor denominador. Ó, aqui está embaixo, certo? Porque você vai fazer duas vezes para poder alcançar, certo? O que você está querendo. Então, aqui, ó, na letra A, né, ó, é 7 e 8, na B é 9 décimos e na C é 5 quattos. Serve com a linha fração que tem menor em cada item. Menor, menor, menor o quê, ó? Ó, 7 com a linha, a maior fração de cada grupo das frações da C é. Aqui vai ser o quê? A menor. Então, vai ser 9 séptimos, 11, 12 altos, 8 sextos. Escreva as frações da C é, ó, presente, utilizando o sinal menor o quê? Estou dizendo que o sétimo é menor do que 2 sétimos, é menor do que 4 sétimos e menor do que 5 sétimos. Ó, 13 e 11 avos é menor do que 13 sextos, que é menor do que 13 quintos e que é menor do que 13 terços. Certo? A letra C é, 1 oitavo é menor do que 13 oitavos, é menor do que 7 oitavos e menor do que 1 oito oitavos, ou seja, 1 d. Aqui nós temos, esse relacionamento abaixo, 9 decrescente, o sinal custa no sinal maior o quê? Então, você vai estar pegando o número maior e começar a determinar o número menor, 4 sextos, 3 sextos, 2 sextos e 1 sexto. Aqui nós vamos pegar aqui, em cima, todos os numeradores são iguais. Então, a gente vai pegar aqui embaixo, onde ficou 11, 1, 11, 1, 11 quintos, 11 sétimos e 11 décimos, certo? Aí, ó, 13 oitestos, 13 sétimos, 13 oitavos e 13 nonos, certo? É só você pegar e tacar o alfão do inó. Com isso aí, gente, nós vamos entrar nas frações equivalentes, né? Por isso que eu estou achando que não vai dar tempo a gente também mais a multiplicação, porque é, apesar de ser só a fração, mas são várias merdas. A próxima equivalente, gente, ela é vista tanto pelo processo da multiplicação, quanto pelo processo da divisão. Podemos obter as frações equivalentes, multiplicando ou dividindo. O numerador e o denominador de uma fração, pelo mesmo número que seja diferente de zero. Por exemplo, 3 quintos. Aí, eu vou só fazer mais pouco aqui com, vezes 2, né? Que 3 vezes 2 dá 6, e 3 vezes 8, e 5 vezes 2 dá 10. Pronto. Aí, 3 quintos vezes 3, 3 vezes 3 são 9, e 3 vezes 5 são 15. Aí, ó, 3 quintos vezes 4, aí eu faço até onde eu quiser, desde que seja um número diferente de zero. 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 5, 20. Então, quais são as frações equivalentes a 3 quintos aqui? 6 décimos, 9 quintos e 12 vigésimos. Certo? Aí, ó, você tem as frações, que representam partes equivalentes de um inteiro, ou seja, ó, 3 quintos, ó, é igual o quê? A 6 décimos, que é igual a 9, 15, que é igual a 12 vigésimos. É só você fazer esse processo aqui, ó, da modificação que você acha a fração equivalente. Mais pra frente, você vai estar vendo ela de uma maneira mais diferente. Dessa equilíbrio, você faz as frações equivalentes a 8, 12 avos. Aqui agora, é pelo processo da divisão, ó, lá dá pra dividir, ó, 8, 8 dá pra dividir por 2, 8 dá pra dividir por 2, e 12 também dá pra dividir por 2, certo? 8 por 2 vai dar 4, e 12 por 2 vai dar 6. Aí, ele vai dar por 3, não dá por 3, porque nem, ou, o 12 pode dividir por 3 que vai dar 4, mas o 8 não é. Só quando ele só dividir ao mesmo tempo, pelo mesmo número que esteja diferente, vai dar por 5, vai dar por 4. Porque 8 dividido por 4 dá 2, e 12 dividido por 4 dá 3, certo? Aí, quais são as frações equivalentes a 8, 12 avos? 4, 6 e 2, 3, certo? Gente, vocês prestem atenção, leiam com muita atenção e respondam a página 243 e até a nossa próxima aula. E aí, vamos lá.